Gazin, 53 anos, né, fazendo alegria, enfim, do povo rolimorense aqui. Hoje em comemoração especial, com muita alegria e todos reunidos aqui pra comemorar. A gente vai conversar agora com o Fabiano, que é gerente da Gazin aqui no município de Rolim de Moura, que vai falar pra gente um pouquinho mais desses 53 anos da Gazin. É isso aí, Mário. Muito bom dia a vocês que nos assistem. Exatamente. Hoje a Gazin comemora 53 anos de história. Muito obrigado a você, cliente, que comprou os nossos produtos, que acredita na nossa marca, que frequenta todo dia a nossa loja. Hoje estamos com as três lojas aqui da nossa cidade de Rolim de Moura reunida, onde a gente tá se confraternizando. Ali na televisão tá passando a transmissão ao vivo, direto de Douradina. O Daniel fazendo um show lá na Matriz. Já já vai ter sorteio pros funcionários a nível de Brasil. E é um jeito da Gazin agradecer a nós colaboradores por estarmos dentro de cada cidade e por você, cliente, deixar a gente entrar dentro do seu lar, levando os nossos produtos para dar um pouco mais de conforto para a sua família. Então, muito obrigado a você por esses 53 anos de existência da nossa empresa, que venha muitos mais 53 anos pela frente. Gazin, aqui em Rolim de Moura, eu falo que o Rolim é uma cidade muito especial pra Gazin. Tanto é que a gente faz tanto evento aqui nessa cidade. Já tivemos Cine Gazin, já tivemos várias vezes ganhadores dos trocos premiados aqui, que é um serviço que a Gazin comercializa. Tivemos mais recentemente agora o Jogo das Estrelas. E você, amigo cliente, sempre está presente em nossos eventos. Muito obrigado a você, muito obrigado a vocês da TV, que sempre nos ajudam em tudo que a gente precisa. E que vocês tenham um ótimo semana, um ótimo mês de dezembro. Um Feliz Natal a todos vocês e um próximo 2019. Em especial hoje, está reunidas três filiais aqui na Gazin da Norte Sul. Estão mais de 70 funcionários reunidos e para confraternizar esses 53 anos. O último sorteio teve um ganhador lá da minha ex-filial. O ganhador ganhou uma moto no valor de 8 mil reais. Nós temos mais de 10 mil funcionários. Aqui em Rolim de Moura, a Gazin emprega mais de 100 funcionários. Então, isso nós ficamos muito felizes. É uma empresa que gera emprego e também valoriza o funcionário. Então, a oportunidade de cada um estar aqui presente, e se confraternizando, é importante. Hoje, em especial, o nosso cantor Daniel, nosso garoto propaganda, fazendo um show lá em Douradina, com frequência para todo o Brasil na AgroCanal. Então, nós temos que agradecer muito a essa empresa, que está completando em 53 anos. E eu, completando 8 anos aqui na cidade de Rolim de Moura, agradeço demais, agradeço de coração toda a receptividade que eu tive aqui com nossos clientes, com a população de Rolim de Moura, que me acolheu muito bem. E agora, na nossa vida, nós temos desafios. Então, eu tenho um desafio agora de ir para a Cacoal, de continuar com o nosso trabalho que nós viemos fazendo aqui. Então, eu quero agradecer o Mário Valério Gazin, quero agradecer principalmente cada um dos funcionários aqui que estão presentes aqui, por dar essa oportunidade de cada dia nós sermos pessoas melhores, pessoas do bem. Então, só temos que agradecer. Parabéns aí a todos. E a Gazin, pode ter certeza que a Gazin vai crescer muito e muito mais. Porque eu falo que a Gazin, com 53 anos de existência, é um bebê. Ainda tem muito ainda o que crescer, e também empregar muitos brasileiros. Então, só temos que agradecer. Obrigado, Rolim de Moura, por esses 53 anos. Obrigado, Rolim de Moura, por esses 18 anos aqui. E a Gazin também fez 18 anos aqui em Rolim de Moura, com três lojas aqui, para melhor atender o nosso querido cliente. Obrigado por tudo mesmo. Só temos que agradecer. E eu saio aqui de Rolim de Moura com o sentimento de dever cumprido, de ter feito o bem aqui para a nossa sociedade. E pode ter certeza que nós vamos fazer um belo trabalho lá, se Deus nos permitir, em Cacoal também. Vou deixar muitos amigos aqui, mas isso é o importante da nossa vida, deixar legado. E eu estou deixando o meu legado aqui também. Obrigado, Mário. E pode ter certeza que nós vamos estar aqui em Rolim de Moura direto, porque é pertinho também, é um tapa para nós chegarmos aqui. E até a próxima. Obrigado.